Fui adorador Você seu príncipe encantado E você minha princesinha Tu vai falar de mim Pra suas coleguinhas Vou te chamar de bebê Te chamar de mama de bebê E vou te pegar no bolo, tu vai falar pra mim Ui, adoro, fui, adoro Vou te chamar de bebê Ui, adoro, fui, adoro Você é seu príncipe encantado Ui, adoro, fui, adoro Eu sou o MC Melo e vou te pegar no bolo Ui, adoro, fui, adoro Adoro, adoro Você é seu príncipe encantado E você é minha princesinha Tu vai falar de mim Pra suas coleguinhas Vou te chamar de bebê Chama de amar de bebê E vou te pegar no bolo Tu vai falar pra mim Ui, adoro, fui, adoro Vou te chamar de bebê Ui, adoro, fui, adoro Você é seu príncipe encantado Tu, adoro, fui, adoro Eu sou o MC Melo e vou te pegar no bolo Ui, adoro, fui, adoro Adoro, fui, adoro Adoro, fui, adoro Obrigado.